E então, seus pecinhas inúteis, estavam com saudades. Cadê Maria Joaquina? A luvinha dela tá aqui. Ah, sabe quem está comigo num lugar super, mega secreto? Socorro! Socorro, o quê? Ah, eu vou pra luta, professora. Vamos juntos, oponentes. Eu também. Vamos juntos, vamos juntos, 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 juntos. Contra essa amizade não vem pra ninguém. Você valeu mais de 100, graças do meu chão no chapéu. Amigo, a gente ama, a gente cuida bem. Vai, gente! 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 Vem aí, Carrossel 2! Uma aventura na cidade!